Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Bate Caverna. E gente, em uma nova HQ da DC, rolou uma zoação em cima do Thanos que eu vou te dizer. Na HQ que vamos ver hoje, o Darkseid enfrentou e humilhou um tal de Tartarus, que é a lata do Thanos e fala frases que lembram muito o vilão da concorrência. Pois é, esse momento inusitado rolou na nova minissérie da DC, que envolve a Liga da Justiça Encarnada, que começou com uma história bem legal e trouxe esse sós aí do Thanos. Vamos ver direitinho como é que isso aconteceu, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes de começar o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aquele bate-like e aquele bate-comentário que ajuda bastante a gente aqui no YouTube. E já deixa aqui nos comentários quem você acha que ganha numa luta entre o Darkseid e o Thanos. Deixe aqui nos comentários qual você acha que ganha nessa luta mortal. Dado esse recado, a história que nós vamos resumir hoje é a primeira HQ da recém-lançada minissérie da Liga da Justiça Encarnada. Mas quem quer mesmo essa super equipe? Essa equipe foi formada e vimos algumas aventuras dela na saga da Fronteira Infinita. Essa liga defende o multiverso do Darkseid em infinitas terras. Após uma derrota devastadora nas mãos do verdadeiro Darkseid, o Superman da Terra 23 lidera uma equipe de super-heróis de vários mundos, que inclui o Batman Thomas Wayne, em uma missão para impedir o fim do multiverso que conhecemos. Então é aí que começa essa nova HQ da DC, lidando então com as repercussões do que aconteceu no final da Fronteira Infinita. Bora então ver como é que foi esse começo de nova saga da DC. A história inicia na Terra 8, onde acompanhamos a super-equipe dessa terra chamada de Retalhadores, que pela torre são tipo os Vingadores. Eles estão batendo um papo e lembram de um dos seus membros, o Machine Head. E é só lembrar dele que aparece a Doutora Multiverso, uma personagem inédita aí nos quadrinhos. Ela comenta que ela pode ter a visão do multiverso e de todas as versões de cada indivíduo. A Doutora fala que o multiverso está em crise, e ela aponta para um raio que está nos céus e ele é a fonte dessa crise. E é aí que aparece o nosso querido Thanos, digo, o Tartarus, vindo com seu grande exército e saindo aí dessa rachadura aí do multiverso. E olha aqui esse tal do Tartarus, olha essa armadura, lembra quem, né? E esse exército aqui de Minions lembra muito também a invasão alienígena do Vingadores 1. Os Retalhadores partem para defender a sua terra, Só que nesse momento, a história muda para a Terra Zero. Nós vemos a Flash Every Who. Ela está lutando contra o vilão replicante, num assalto a banco. Enquanto a Flash luta, o Batman, Thomas Wayne e o Superman presidente analisam o seu desempenho. E isso porque eles querem convidar ela para fazer parte da Liga Encarnada. Porque, né? Toda Liga precisa de um Flash. E antes mesmo do Batman e do Superman explicarem o motivo dele estar ali e toda a situação, essa Flash quer nem saber e ela aceita, sim, o convite deles. E os três, então, são transportados para a base dessa Liga da Justiça, que é a Sala dos Heróis. Só que a Avery conhecia o Barry e pergunta onde que ele está. Antes, ela é apresentada para todos os membros da Liga, que são de terras diferentes. Sobre o sumiço do Barry, o Dinocópio explica toda a situação da Liga e o seu objetivo atual. Ele conta como o Darkseid usou o Flash para rachar o multiverso e ir atrás do que há além dele. O Barry provavelmente está preso do outro lado do multiverso. O objetivo agora é resgatar o Barry e deter o Darkseid e sua família de conseguir essa energia que está além do multiverso. Só que o problema é que eles agora precisam localizar onde que está esse ponto, essa rachadura no multiverso. E para isso, eles precisam da velocidade dessa Flash. Ela não tem muita confiança nas suas habilidades. Contudo, o Superman diz que foi o próprio Barry que apontou ela como sua substituta, caso algo acontecesse. Ele então apresenta uma esteira cósmica que eles construíram e pede a Avery que corra como nunca, e pensando no Barry. E assim, talvez eles sejam transportados para o local da rachadura. Ela faz isso e é transportada junto com o Batman, Superman e o Capitão Cenoura para a Terra 8, que vimos ali no começo da história. Eles ficam confusos. Contudo, o Superman reconhece esse mundo. E logo, vêem que tudo está destruído. E até alguns dos retalhadores estão bem feridos. E alguns desses heróis, eles culpam a Liga por ter zoado todo o multiverso. E assim, ter trazido toda essa destruição para esse mundo. Só que o Superman lembra lá que o Machine Head traiu eles para o Darkseid. Ele entregaria todo o multiverso e pouparia essa Terra deles. O problema é que esses retalhadores estavam sabendo que o Machine Head ia trair mesmo a Liga e estavam ok com isso. O problema é que o Tataros está matando geral os heróis dessa Terra. Ele diz que toda a sua vida veio para este momento. Aquela doutora multiverso tenta deter o cosplay do Thanos, mas ele a imobiliza facilmente. E quando ele fala que não há ninguém que possa derrotá-lo, uma voz aparece. E é o Darkseid. Acompanhado pela Caixa Avô. Uma versão da Caixa Materna de Apocalipse. E esse Darkseid está com muita confiança. Já que ele veio sozinho aqui e ele vai peitar esse Tataros aí só com ele. O Darkseid na real está atrás daquela energia lá do multiverso. E tem algo interessante aí que ele comenta que o Darkseid no passado tinha uma trégua com esse Tataros para eles nunca lutarem entre si. Uma trégua mesmo. Esse Darkseid responde que ele agora está na sua versão mais poderosa. E que ele não responderá a nenhum acordo que fez no passado. O vilão diz que a grande escuridão o está esperando além do multiverso. Enquanto a doutora multiverso sente que esse Darkseid está reunindo todo o mal em um único ponto do universo. A batalha entre os dois grandes vilões começa. E o Tataros se gaba dessa sua nova armadura e manoplas construídas de oito anéis antigos. O que remete lá aos anéis lendários do Mandarina Marvel. É, realmente não dá para negar lá essas semelhanças da armadura das manoplas aí desse Tataros com o Thanos. O próprio físico ali dele, carecão, o cara está igual. Enquanto está rolando essa luta aí, o Superman salva lá aquela doutora multiverso e apresenta ela para o restante da Liga da Justiça Encarnada. E imediatamente juntos aí, eles tentam bolar um plano de tentar mover essa entrada, essa fissura aí do multiverso que o Darkseid está querendo pegar. Enquanto isso, o Tataros manda a seguinte frase, eu sou inevitável. Aí já não dá mais para disfarçar também, né? A Liga começa a bolar um jeito de mover essa rachadura do multiverso enquanto esses dois vilões lutam. A doutora sugere usar os poderes dela do multiverso junto com a velocidade da Evry para mover essa rachadura. O Superman e o Capitão Coelho partem para distrair a caixa avô, enquanto as duas combinam como vão fazer isso. A luta do Tataros e do Darkseid continua, até que o Tirano de Apokolips aplica essa chave de braço muito bem aplicada e ele simplesmente quebra o pescoço do Thanos genérico sem dó. É isso mesmo aí galera, agora ficou canônimo que o Darkseid ganha de Thanos, sem discussão. Essa aqui matou essa dúvida de vez. Só que enquanto ali o Darkseid estava fazendo seu fatality no Tataros, aquela doutora multiverso começa então a fazer o seu plano lá de mover essa rachadura do multiverso. E elas conseguem fazer isso e movem essa rachadura para outro local. O Darkseid fica a pé da vida e usa um tubo de explosão para sair dali, mas ele promete que vai localizar facilmente essa rachadura. A doutora usando seus poderes consegue manter esse portal do Darkseid aberto por alguns instantes e a Liga decide ir atrás do vilão, mesmo correndo perigo. A Avery tem um certo receio, já que ela não está acostumada com essas jornadas épicas de heróis. Mas a doutora dá um discurso motivacional para ela, contando que ela já viu infinitos futuros quando vê a Avery junto com a Liga. Então, elas juntas atravessam o portal e fica o mistério para onde que eles vão parar. Mas, voltando lá para a base da Liga da Justiça Encarnada, o restante da equipe estava acompanhando o que os outros heróis estavam fazendo lá na Terra 8. E quando eles atravessaram aquele portal indo atrás do Darkseid, eles perderam total a localização deles. E assim, eles realmente não conseguem localizar para onde que a Liga foi. Enquanto que um barulho de tubo de explosão acontece perto deles. E não é o Darkseid, e sim o seu filho, Orion. Ele já chega ali comandando e falando que a única maneira de salvar o multiverso é fazê-lo sangrar. O que quer que ele queira sugerir aqui. Contudo, ele foi seguido. Então, a edição acaba com o filho do Darkseid, o Kalibaki, comandando um exército de apocalipse ali na sala dos heróis. E galera, esse foi então o começo da HQ da Liga da Justiça Encarnada. E aí, o que vocês acharam desse pseudo aí Thanos lutando contra o Darkseid? Eu achei que foi uma provocação bem legal. Isso porque eles já começam zoando com aquela equipe de heróis lá da Terra 8, que tem um edifício parecido com o dos Vingadores, e aí já parte para esse Táteros que realmente é igualzinho ao Thanos. E eu sempre acho legal quando tanto a DC quanto a Marvel fazem essas referências entre eles. Que eu da mesma forma ia achar muito legal se eles colocassem lá uma espécie de Darkseid, em alguma HQ da Marvel. Eu ia achar muito maneiro. E agora é realmente saber para onde que então essa Liga vai parar. E o que que de fato vai ser essa grande escuridão, porque lá no final da saga da Fronteira Infinita, nós vimos vários heróis clássicos ali da DC ao longo dos anos, todos confabulando ali, e falando que essa grande escuridão aí vai ser algo muito poderoso. Então, vamos ver o restante aí dessa HQ depois, para ver o que que aguarda os heróis ali da Liga da Justiça Encarnada. E agora eu quero saber da opinião de vocês também. Vocês gostaram, não gostaram dessa HQ? Gostaram dessa provocação aí do Thanos morrendo por Darkseid? Coloque aqui nos comentários. Gostei aqui que até a morte até foi uma referência, coisa com o DC ali do Superman matando o Zod aqui, estalando ali o pescoço desse Thanos. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação, para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser nos apoiar ainda mais, nós temos os nossos projetos de financiamento coletivo no Padrim, e também no Clube de Canais no YouTube. Tem o link dos dois projetos na descrição. Até a próxima gente, tchau tchau!